Oi, tudo bem? A receita de hoje é uma receita muito simples, mas pra mim foi perfeita, porque sabe aqueles dias quando você não quer comer o pão sozinho, assim, seco? Então, ela não empaté, o que é bom, porque faz o jejum um pouco diferente e eu amo isso. Então, separa os seus ingredientes e vem fazer comigo. Então, pra essa receitinha, você vai precisar de meia xícara de amêndoas ou de castanha de caju e meia xícara de castanha do Pará. Vou bater isso num pouquinho de água. E quando já está ficando cremoso, vou acrescentar uma colher de chá de polvilho. Depois, vou colocar um pouquinho de sal e eu, que gosto de doce, vou colocar um pouquinho de açúcar. Bate tudo mais um pouquinho pra ficar bem cremoso. E depois, é só mergulhar as fatias de pão e colocar numa frigideira e assar pelos dois lados. Uma dica legal que eu deixo pra vocês é deixar a mistura um pouquinho grossa, sabe? Mais cremosinha. Porque eu acho que na hora de assar, fica mais legal do que quando ela fica líquida, sabe? E pronto! É uma receita muito simples, muito fácil, mas que faz toda a diferença no seu dejejum. E assim ficou a receita. A pena que você não pode sentir o cheiro, porque fica muito bom. Mas vai sentir se fizer em casa. E depois comenta aqui, tá? Lembra que todas as receitas, inclusive com o que você pode acompanhar e outras ideias de jejum, você encontra um livro que você tem e se não tem, providencia. Porque você vai precisar e não vai se arrepender. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Que Deus abençoe muito vocês. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!